A CIDADE NO BRASIL 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 PRA MIM Dia claro o sol brilhou Mas o inferno se passou Paraíso é o teu olhar E a vida sem parar Quem quiser amar alguém Tem que se amar também No olhar de cada um Procure sempre ver Essa luz em nosso olhar O que sonhei chegou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um girassol Pra mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL